Eu já quero começar com o pastor Melvin para esquentar aqui a parada. Quem quer ouvir o pastor Melvin? Vamos adorar ou não vamos? Então vamos embora adorar a Deus. Pastor Melvin, deixa Deus te usar de uma forma poderosa, porque queremos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, meu amigo? É uma honra tê-lo aqui, você é meu amigo, viu? Deus te abençoe. Vamos receber o homem de Deus com uma salma de palmas. Lá menor. Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, esse é o ano da tua virada, tu crê? Uh! Ô glória! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua. Cante comigo. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vamos lá. O teu cativeiro, meu Deus. Uh! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Só quem pode aplaudir a Deus e acredita que esse é o ano da tua virada. Vai acontecer milagre! Vem! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro... Uh! E vai mudar a tua sorte, vai te levantar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vem! Vai virar. Vai vir... Uh! Vem comigo! E vai virar. Uh! Tá esquentando aqui. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai vir... E vai virar. Uh! Vem comigo, minha guitarra. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na... Ei! Ei! Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou, chegou, chegou na tua casa. Ele vai derriar. Lá no teu trabalho, ele vai derriar. Levante a tua mão. Eu... Eita! É meu Deus! Ele desceu na terra. Ele chegou. Vamos lá, pastor! Vamos lá, no quartel general de Jeová. Você... Vamos gravar, pastor. Uh! Pastor Henrique, vamos lá. Desceu. Mas desceu o varão. Esplandecente lá da glória. Cago! Cago! Esse é o Deus que dá vitória. Uh! Olho de fogo, sapato de fogo. Olho renovo. Olha aí, olha aí, olha aí. Uh! Ai! Desceu, desceu. Vai guerriar. Araba, candaraba, comadara, subinai. Na tua casa. Ele chegou, chegou. Aí! Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Vai guerriar. Pegou, vai guerriar. Na tua casa. Meu Deus! Uh! Onde tu mora e fez abrir. Me fez abrir o mar vermelho pra passar o povo. Se eu não posso me... E ele, olha. Desceu. Vai descer o varão. Vai! 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 Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. Esse é o... Vai! Ai, meu Deus! E vai virar. Esse é o ano da tua virada. Aí! Pegou aqui no altar. Pegou aqui no altar. Pegou aqui no altar. Ela baixará a barraia. Ei! Aqui, meu bateira. Põe! Quem te viu chorando vai te ver cantar. E quem te viu devendo vai te ver pagar. Quem te viu de bicicleta vai te ver voar. Levante a mão que eu vou profetizar. E quem te viu parado vai te ver marchar. E quem te viu calado vai te ver pregar. Eu tenho uma palavra, eu vou profetizar. Vai virar! Vai! Vai! Deixa! Meu Deus do céu, esse lugar vai explodir. Tchai! Tchê! Tchê! Tchá! Tchê! 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 Tcharabarabá! Ai, meu Deus! Deixa! Vai virar! Vai virar! Olha isso aqui! Olha o varão! Olha o varão te convidando para marchar. Vai virar! O azeite vai O azeite vai O azeite vai Tá caindo fogo, tá caindo poder Pula a roda, sapateia, sapateia E sapateia vai E sapateia, e sapateia no poder Poder, poder, recebe poder Aqui na IPTM tu recebe poder Acha A igreja comigo A minha família é de gênero Abençoa tua casa nessa noite Pra gente começar Vamos lá, vai A minha família E a mão de Deus tá sobre o meu lado A mão de Deus tá sobre o meu lado Isso A mão de Deus tá sobre o teu lado Vai A mão de Deus Hoje o meu Deus está trocando de lugar Enquanto tu tá aqui O meu Jesus vai no teu lar Enquanto tu tá aqui O meu Jesus tá indo lá Enquanto tu tá aqui O meu Jesus vai no teu lar Enquanto tu tá aqui Enquanto tu tá aqui Enquanto tu tá aqui O meu Jesus tá indo lá Enquanto tu tá aqui O meu Jesus tá indo lá A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira de mistério vai descer Vai te molhar, vai te molhar, molhar você A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira vai passar lá no teu lar O teu marido e o teu filho vai molhar A vela que tá acesa O meu Deus vai apagar A cachoeira vai passar nesse lugar Vai descer A cachoeira de mistério vai descer Vai me molhar, molhar você A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira vai passar lá no teu lar O teu marido e o teu filho vai molhar, molhar você A vela que tá acesa Meu Jesus vai apagar O copo d'água Deus vai derrubar Olho de boi, olho de vaca Ele vai estourar A cachoeira vai passar nesse lugar São águas do trono de Jeová A cachoeira vai passar, vai Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vem comigo, Pastor Mel Enquanto o Senhor tá cantando aqui Eu sentia como o Senhor enviasse o anjo do céu Aqui de fogo E você cantava cor e o povo baixava Deus falou assim, ó Enquanto o Pastor Mel cantava O anjo do Senhor Parava na frente Desse rapaz aqui, ó Vem cá Quando ele falava assim, ó A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira de mistério Você já é evangélico? Hã? Acredita no quê? Acredita em revelação? Caralho de jovem Quando ele cantava assim, ó A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira... O Senhor me mostrava Como uma bandeira Uma bandeira de um país Envolvesse o corpo desse rapaz E quando... Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar Quando ele cantava a cachoeira De mistério vai descer Você se liga Eu vi uma bandeira de um país Que descia E envolvia o corpo dele Na visão Rebaraça Deus falou assim, ó Enquanto o meu servo louva Eu vou fazer uma virada Na vida desse rapaz Que vai deixar A família dele De boca aberta Pergunta por quê, pastor? Só falo se você perguntar Por quê, pastor? Porque todo mundo olhou E pensou que ele seria A ovelha negra da família Pensou que ele seria A vergonha da família O projeto falido Que não ia dar certo Que não ia romper Que não ia vingar Que não ia... Só que Deus vai dar pra ele, pastor Mel Uma unção de riqueza Que nem ele Pensou, sonhou Acredito, Samuel Porque Eu vi a bandeira Dos Estados Unidos Da América No corpo dele E Deus falou assim, ó Quando eu fazia Ele é um grande empresário No Brasil Ele vai entrar Dentro de um avião Internacional Ele vai pisar Em solo americano Aí ele vai levantar Voa assim, ó Vai chegar na América Vai voltar pro Brasil Vai voltar pra América Vai voltar pro Brasil Vai voltar pra América E vai ficar Aí eu falei pra Deus Deus, por que o Senhor Me fala isso? Deus falou assim, ó Só pra falar pra ele Que o chamado dele Não tá esquecido por mim Só falar pra ele Que o homem falha E eu perdoo Porque eu conheço O coração e entendo Só pra falar pra ele Uma coisa Eu tenho um amigo meu Que tá me assistindo Provavelmente na internet Que ele não perde culto E esse meu amigo Mora em Boston E esse amigo Que mora em Boston Olha pra mim Ele me deu um presente Que tá na minha sala Todo mundo que chega Na minha casa Elogia o meu piano Que tá lá na minha sala É um piano branco Que eu ganhei Quando eu vou pra Nourke Eu fico na casa dele Todas as vezes Que eu vou pra Boston E eu emprego em Nourke Que eu vou pra Nova York Eu vou na van dele Eu fico na van dele Eu fico na casa dele A esposa dele A Dani É uma benção O filho dele JJ É uma benção Inclusive Eu quero mandar um abraço Pra ele Sabe por que Deus me lembrou ele? Porque é um som de prosperidade Que tá na vida dele Porque eu conheci ele Ele não tinha tudo Que ele tem Mas ele tá prosperando Até programa de televisão Ele tá tendo agora E quando eu olhei pra ele E Deus falou assim ó Assim como eu fui Na vida do Jonathan Eu serei na vida dele Assim como eu fui Na vida do Jonathan Você que tá assistindo aí Um abraço pra você Assim como eu fui Na vida do Jonathan Eu serei na vida dele Tá balançando a cabeça Assim porque Seu nome é qual? Jonathan Jonathan Conversou comigo Jonathan? Alguém te perguntou? Jonathan 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 Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a mão Vai nesse Meu Deus vai virar O teu cativeiro Meu Deus Vai virar Hoje eu te entrego O teu cativeiro Meu Deus Vai virar O teu cativeiro Meu Deus Vai virar O teu cativeiro Meu Deus Vai virar O teu cativeiro Vai virar Tá descendo Glória aqui ó Quem vem pra adorar Quem vem pra adorar Quem vem Virou Virou O teu cativeiro Já virou, já virou Já virou, já virou Vamos profetizar isso agora Pega da mão do irmão que está do teu lado Só começou, hein? Só começou Eu estou vendo o pergaminho voando aqui Tem muito rolo de Deus para entregar hoje E tudo que papai mandar parar, eu vou parar Quando o pastor Melvi cantar O teu cativeiro Vai virar Você não vai acreditar com o que vai acontecer Deus vai mudar cativeiros nessa noite agora De parte desse louvor profético Pega na mão dele e se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Se liga Virou, virou, virou Eu vou contar até três Se prepara para machar A ordem é para machar Pois é, diga o povo que é para machar E quando ele começar a cantar Você vai adorar a Deus na macha Porque vai acontecer mistério agora Eu conto um Se prepara Eu conto um Tua vitória vai chegar Eu conto dois O milagre chega lá Eu conto três Sobre Eita Um, dois, três Vai Já virou Já virou Já virou Já virou Já virou Já virou O meu cativeiro O meu Deus já virou Já virou Já virou Já virou Pegou ali atrás já Já pegou ali ó Já pegou ali ó O anjo vai batizar Ô glória Ô glória Ô glória Ó 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 glória